Pessoal, vamos começar então, tomar os seus lugares. Muito boa noite a todos, meu nome é Breno Corrêa e é com muita honra que eu vou dar início aos trabalhos desta noite. É o quinto dia de debate da sociedade civil com os candidatos à vereança de Ribeirão Preto, aos candidatos que estão postulando o cargo de vereador dessa nossa cidade. Um debate que eu acho que é pioneiro, nunca houve, pelo menos em Ribeirão Preto, não sei se no Brasil, mas em Ribeirão Preto, debate com os candidatos a vereador nunca teve. Então, uma iniciativa pioneira, uma iniciativa muito bonita, um exercício muito grande de cidadania e é uma honra participar desses trabalhos. Um debate que está sendo organizado pelo coletivo de articulação do Fórum Social de Ribeirão Preto, que aconteceu em 2011. Então, esse coletivo de articulação se mobilizou agora nesse processo eleitoral e articulou esse belo trabalho que começou no sábado retrasado, com o debate com os prefeituráveis e se estendeu nessa semana passada, em três dias, com os candidatos à vereança. Esse é o quinto dia. Um trabalho, então, muito bonito, todos feitos a várias mãos. Temos o coletivo Fuligem, que está passando, transmitindo ao vivo, todos os trabalhos, inclusive o debate dessa noite, um trabalho com bastante maestria, desenvolvido pelo coletivo Fuligem, que passa ao vivo através da TV Fuligem, www.coletivofuligem.com.br Vamos chamar, então, antes de eu passar as regras, vamos chamar aos nossos debatedores, se é assim que podemos dizer, porque mais parece um diálogo com os candidatos que aqui estarão. Então, para compor a mesa, eu chamo a candidata Raquel Fogaça, do PT. A candidata Elza Paula Mesquita Rossi, ou professora Elza Rossi, também candidata pelo PT. O candidato Edson Rodrigues Nazari, ou Edson Nazari, candidato pelo PV. A candidata Marli Carvalho, do PSOL. O candidato Paulo Sérgio Pereira, ou Paulo Pereira, do PRB. O candidato Claudeni Francisco de Araújo, o doutor Araújo, candidato pelo PPS. A candidata Franciele Eire de Oliveira Triani, a Fran Triani, candidata pelo PSC. E o candidato Jorge Aroldo Daer, o Jorge Daer, do PSDB, que está ausente. Fiquem à vontade, os candidatos, sentem-se, tomem seus postos. Para essa bonita noite, espero que tenhamos boas propostas, que a noite seja bastante proveitosa. Eu vou passar as regras desse debate. Ele será realizado em dois grandes blocos. No primeiro bloco, num primeiro momento, os candidatos terão cinco minutos cada um, para poder expor os seus projetos, expor aí os motivos dos seus mandatos, a caso se eleito forem, enfim, demonstrarem aí por que estão postulando o cargo de vereador aqui em Ribeirão Preto. Num segundo momento, nesse primeiro bloco ainda, serão realizadas perguntas pelo público presente. Que podem se inscrever com o Vinícius, que vai estar passando, ou vai estar lá atrás. É só vocês darem o nome de vocês para o Vinícius, que vocês estarão inscritos, para poder fazer as perguntas. A pergunta do público será feita em um minuto, e a resposta pelos candidatos em três minutos. Tanto o público quanto os candidatos serão escolhidos através de sorteio, para poder falar nesse primeiro bloco e também no segundo. O segundo bloco, ele será da mesma forma que a segunda parte do primeiro bloco. Ou seja, terão duas rodadas de perguntas. Cada pergunta vai ser sorteada pelo público, um minuto para poderem perguntar, e três minutos para vocês poderem responder. Eu peço a gentileza de acompanharem o tempo por este monitor. Assim que o tempo cessar, automaticamente o microfone será cortado, e eu vou tomar a palavra. Então, se puderem se cronometrar, podem acompanhar por aquele monitor. Se por acaso se sentirem ofendidos com a manifestação do público, ou manifestação até mesmo de um colega candidato, vocês peçam o direito de resposta, que a nossa comissão de ética, formada pelos ilustres Raquel Bentic, José Roberto Porto e Márcio Reinaldo, eles vão analisar se concedem ou não esse direito de resposta que será exercido em um minuto. Ou no final do bloco, ou no início do bloco subsequente. Está legal? Alguma dúvida? Vamos começar então. Eu vou sortear os candidatos. O candidato sorteado terá cinco minutos, então, para poder expor as plataformas que pretendem levantar a caso eleito. E lembrando, antes de a gente começar, que na entrada da UGT, ou na saída, tem uma feira de produtos orgânicos realizado, que são lá do assentamento Mário Lago. Então, produto de primeira qualidade, orgânico, basta falar com o companheiro Paraguai, ao final aqui dos trabalhos, ou no decorrer, fica aí o convite dos produtos orgânicos realizados pelo assentamento Mário Lago. O primeiro a responder as perguntas será a Raquel Fogaça, do PT. Candidata, está com o microfone aí? Por gentileza. Responder não. Para explicar aí as plataformas que pretende, que possui. Perfeito? Está com a palavra, candidata. Cinco minutos. Boa noite a todos, os presentes, os que estão nos acompanhando através da transmissão da TV Fuligem. Eu quero parabenizar o evento, a mobilização que foi feita em torno dessa possibilidade de nos comunicarmos com a sociedade com um tempo bem maior que aquele que nos é dado pela TV, que, no meu caso, são 10 segundos. Então, são anos e anos de luta que a gente tem que passar para os nossos eleitores em apenas 10 segundos. Eu fico muito feliz porque esse formato, quando eu soube dele, era praticamente um pleito que eu tinha discutido com meus companheiros lá do HC, de que ao invés de nós termos, claro que é uma ideologia minha, ao invés de nós termos essas campanhas riquíssimas, essa chatice de programa na televisão, que é o horário eleitoral que pouca gente vai prestar atenção, eu discuti com um grupo de companheiros meus que o ideal seria que, assim que tivessem os definidos, os candidatos, que nós fizéssemos esses debates, desse formato que está sendo feito, todos com a mesma quantidade de tempo, de maneira muito democrática, que fosse feito na Câmara Municipal e que de lá fosse transmitido pela TV Câmara, que tem muito pouca utilidade na nossa cidade, mas que nesse momento seria muito útil. A gente passaria a conhecer, de fato, os nossos candidatos a prefeito, a vice, a vereança, e o público poderia ir ver ao vivo, e aí a transmissão, eu acho que seria muito interessante, menos dispendioso e realmente verdadeira. Então, quando eu soube dessa proposta aqui do Memorial da Classe Operária, eu fiquei imensamente feliz, e me identifiquei muito com essa proposta. Então, parabéns pela iniciativa, é pioneira, ela deve ser replicada, eu acho que quem puder levar para as outras cidades, é um grande ganho da democracia. O meu nome é Raquel, eu trabalho no Hospital das Clínicas há 19 anos, lá no HC eu fui representante dos trabalhadores no Conselho Deliberativo, participei de duas gestões da Associação de Servidores do Hospital das Clínicas, e sempre priorizei ali a dignidade do trabalhador, a saúde pública de qualidade, que a gente sofre muito junto com o paciente do HC, porque a gente vê que a coisa está ficando muito ruim, está sucateada, nós estamos aí na mão do governo PSDB há quase 20 anos, e o resultado não é bonito de se ver. Nós estamos enfrentando as privatizações, as fundações, as OS, as OSCIPs, isso tudo me afeta demais. Então, a gente acaba se mobilizando pelo que mais nos afeta. Não tive muito sucesso nas minhas lutas internas no HC, mas consegui deixar ali, eu também priorizo muito a promoção de saúde, levei para lá a acupuntura para os trabalhadores, o Thais Chichuan, o Cinema e Psicanálise, para a gente poder fazer algumas discussões, que está ali, que permanece, e que eu fico muito orgulhosa disso. Daí resolvi, então, depois que terminou meu mandato no Conselho Deliberativo, comprar uma briga no bairro, que é das boas, gente. Ela é relacionada com o Parque da Pedreira de Santa Luzia, que é um pleito também muito antigo, já está com mais de 30 anos, e que tem ido muito bem, que eu consegui encontrar parceiros muito valorosos, muitos deles estão aqui, e que nós chamamos a atenção da imprensa, chamamos a atenção do poder público, estamos cutucando a Universidade de São Paulo, e eu acho que esse movimento está crescendo, está ficando bonito, tem sido muito bem, tem um acolhimento muito bom, e eu quero continuar nessa linha de trabalho. Se eu for uma das escolhidas, eu quero continuar com essa linha de trabalho. E a principal mensagem, não vamos reeleger ninguém, vamos modificar esse quadro que está sendo terrível na nossa cidade. Obrigada. Obrigado, candidata. Antes de continuarmos, só dois recados. O candidato Jorge Daer justificou a ausência por uma confusão pessoal de datas, ele não pôde comparecer aqui hoje. Então, fica justificado a ausência do candidato Jorge Daer. E, reforçando, o Vinícius vai estar passando, ou vai estar aqui em frente ou lá atrás, inscrevendo as pessoas que quiserem fazer as perguntas que vão ser sorteadas para os candidatos. Dando continuidade, o próximo a ter a palavra é o candidato Edson Rodrigues Nazari, do PV. Candidato. Cinco minutos, você está com a palavra. Boa noite a todos. Meu nome é Edson Nazari, sou candidato pelo PV, sou da região norte, mas Vila Carvalho, Vila Mariana, Vila Elisa, e Parque do Céu, Tanquinho. Eu quero parabenizar os lideresadores desse debate, em que todos nós podemos pôr nossas propostas em um dia, aqui no debate. Desculpem que eu fico nervoso. Então, eu decidi entrar nessa batalha justamente pela nossa região norte, ela é muito abandonada. As pessoas, eu tenho ido nas casas, já iam nas casas antes de ser candidato, e a gente via a necessidade das pessoas na saúde, no transporte, nas escolas, nas creches. Então, isso me levou a concorrer a um cargo de vereança na nossa Câmara Municipal. As pessoas estão pedindo, no meu bairro, uma melhor atenção para parar com elas. Essas pessoas, são pessoas de baixa renda, onde você chega nas casas delas, e elas fazem questão que você entrem. E o que elas me dizem? Nós não queremos cesta básica, nós não queremos sopa na porta de casa. Nós queremos dignidade, condições de trabalho. Então, essa proposta que eu tenho é de trabalhar por eles, certo? Fazer o melhor para aquela região, pedindo mais transporte, mais educação e a saúde. Eu não sei se eu vou conseguir falar até o final, porque eu fico, não sou, não é nem, desculpem. Então, eu estou nervoso, não tenho, beleza, pela força aí. Eu não sou preparado para falar mesmo, vocês me desculpem, e eu vou passar a vez, então. Vocês me desculpem. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato. Os internautas que estão nos acompanhando pelo live stream da TV Fuligem, nesse maravilhoso trabalho do coletivo Fuligem, podem mandar perguntas também pelo chat do live stream, do próprio live stream, mande as perguntas que elas serão depositadas aqui na urna de perguntas. Se você for sorteado, eu leio para o candidato que também será sorteado. O próximo a ter a palavra é a candidata Fran Triani, do PSC. Candidata, está com a palavra, cinco minutos. Boa noite, meu nome é Franciele Triani, sou daqui do bairro dos Campos Elíseos, e eu fui convidada pela Darcy há um ano atrás a me candidatar à vereadora e eu fiquei meio assim, porque querendo ou não a se candidatar, estar diante das pessoas, é uma exposição, a gente fica em uma exposição muito grande, as pessoas te cobram muito, e eu pensei muito bem, após um ano eu fui dar o retorno para ela, porque ela ligou, falou, e aí Fran, vai ou não vai? Aí eu dei a resposta para ela e falei que eu ia, só que durante um ano eu comecei a caminhar no governo dos bairros, eu comecei a ver a necessidade de cada bairro de Ribeirão, o projeto que tem governo dos bairros hoje da prefeitura, e eu comecei a participar das reuniões, em nenhum momento me envolvi, falei que eu ia me candidatar, disse a ela que eu ia, tudo, e aí eu me interessei e comecei a ver a necessidade, participei aqui dos Campos Elíseos, participei da Vila Branche, participei de vários setores do governo dos bairros, e aí foi quando eu vi a necessidade da cidade, de cada bairro, e a gente começou a discutir, ali eu comecei a ver o interesse, me candidatar e ajudar as pessoas também. Além de caminhar no governo dos bairros, eu também venho fazendo um trabalho com jovens, faço um trabalho com meninas com problema na área sentimental, emocional, espiritual, dependência química, todos os problemas que às vezes acaba tendo aí uma pessoa sozinha, meio que abandonada, e eu venho trabalhando esse lado das meninas, já peguei meninos, já peguei homossexuais, já peguei vários tipos de pessoas que eu venho trabalhando nessa área, e hoje um dos meus projetos é uma casa de recuperação voltada para isso, cuidar dessas pessoas, trabalhar essas pessoas, porque hoje muitas pessoas são abandonadas, o mundo ele acolhe, muitas pessoas, muitas meninas que eu venho acompanhando, elas não têm referenciais dentro de casa, e elas acabam se entregando ao mundo, acabam se entregando a um relacionamento, acabam se entregando realmente às drogas, e ali eu comecei a cuidar, a trabalhar desde que eu voltei de São Paulo, eu sou de Ribeirão Preto, morei em São Paulo, vim para cá, lá eu já trabalhava com elas, com algumas meninas, com alguns meninos na escola onde eu estudava, e eu já vinha fazendo esse acompanhamento, e aí agora eu quero, caso eleita, trabalhar com jovens, trabalhar com as mulheres, trabalhar nessa área, não só nisso, mas voltar tudo aquilo que é necessidade do povo, das pessoas, porque eu creio que se nós estamos aqui, se o povo nos escolheu, se nós somos constituídos, eleitos, eu acho que as pessoas esperam algo de nós, para que a gente faça, para que a gente dê o melhor, para que a gente seja um exemplo, um referencial, só que muitas vezes não acontece isso, por isso está tendo essa manifestação, por isso que esse movimento aqui é maravilhoso, realmente isso é a primeira vez que acontece, realmente é bom para que as pessoas conheçam, quem tem um sentimento, alguém que queira fazer algo diferente, alguém que mude a história da cidade, alguém que marque a cidade, então eu vejo como uma necessidade hoje, e eu quero estar ali para fazer a diferença mesmo, eu não quero estar ali para ser mais uma, se for para entrar e ser mais uma, melhor não estar, porque melhor fazer a diferença e realizar. então, estou aqui, caso vocês se interesse em conhecer mais, vocês vão saber em decorrer do debate, e eu quero trabalhar com os jovens, com as mulheres, com aquilo que o povo necessita, agradeço a oportunidade. Obrigado, candidata, lembrando a todos que a gravação dos debates de hoje e dos debates passados estão no site do Coletivo Fuligem, se você não assistiu os anteriores ou quer rever o de hoje, basta acessar coletivofuligem.com.br que vai ter lá a gravação de todos os dias. O próximo candidato a ter a palavra, é a candidata Marli Carvalho do PSOL. Candidata, cinco minutos. Boa noite a todos. Eu me levantei para fazer uma reverência principalmente para aqueles que tiveram a iniciativa de promover esse debate que, para nós, é de muita importância. Porque debate é uma palavra que muitos temem, mas na verdade são discussões, diálogos e que isso tem uma grande importância. Eu fico preocupada olhando assim todo o empenho que todos tiveram para estar aqui presente hoje e nos outros dias também, desde daquele debate para os prefeitos, veio bastante pessoas, foi numa tarde, e eu fico pensando como que está a nossa cidade. Porque nesse momento, com certeza absoluta, tem professor trabalhando de manhã, tarde e noite, e por isso que eles não estão aqui. Muitas pessoas que estão lá na periferia, trabalhadores, e aquelas pessoas que precisavam e que gostariam de estar aqui, não estão porque o ônibus também é um tanto quanto caro para estarem aqui. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Então, assim, eu me levanto em nome dessas pessoas que não podem estar aqui, mas que eu faço aqui uma reverência que, da forma que está sendo conduzida esse tipo de movimento, esses debates, com certeza no futuro, mais pessoas estarão aqui presentes para estar discutindo propostas, que nem é assim, não levo como um embate, um debate, uma briga. São propostas. Então, meu nome é Marli Cristina Carvalho, Marli, tá, Carvalho, para não se confunda com outra pessoa. Eu tenho 50 anos, sou mãe, sempre estive envolvida nos movimentos sociais e sempre disposta a aprender junto com pessoas, que hoje aqui a gente vê pessoas que têm mais experiência com a gente e eu acho que nós temos que honrar essas pessoas que nos ensinaram também. Eu queria saudar também o professor Lages, que a gente leva em consideração aquilo que a gente aprendeu também, como participante. Eu faço parte de um sindicato que cuida dos agentes de controle de vetores, agentes de saúde, cuidadores de idosos, que é do Estado de São Paulo. Toda a minha história está pautada nesses movimentos sociais. Eu trabalho como agente de controle de vetores, portanto, senhores, eu faço parte do PSOL, que é um partido sério, que é um partido comprometido com causas que é contra a corrupção e que tem nomes de representação estadual, no qual a gente respeita muito. E, nesse percurso meu, visitei mais de 50 mil casas e imóveis na cidade de Ribeirão Preto, porque a minha condição de trabalho me deu isso. Dessas 50 mil casas, mais de 50 mil casas, eu posso afirmar para todos que a realidade que a gente encontra é, assim, gravíssima, a disparidade, a desigualdade. Então, nós, eu que tive esse privilégio de visitar essas casas, posso afirmar para vocês que conheço muito bem e profundamente os problemas da nossa cidade. Porque o nosso trabalho é entrar dentro de cada imóvel, dentro de cada casa e, acima de tudo, conhecer toda a realidade que a cidade tem, até mesmo nas questões, não só de moradia, mas terrenos baldios, o descaso que existe nessa cidade. Então, eu fico bem à vontade de dizer para vocês que se os nossos projetos do PSOL não for, se nós não ganharmos a eleição, pelo menos nós estaremos dispostos a fazer com que outros... Tempo encerrado, desculpe. O próximo... O próximo candidato, então, é o candidato Paulo Sérgio Pereira, do PRB. Candidato, está com a palavra cinco minutos. Boa noite a todos presentes e a todos aqueles que estão assistindo ao vivo pela internet o nosso debate de vereadores. O primeiro a ser feito aqui em Ribeirão Preto. A gente está no quarto dia hoje, e são cinco dias e cerca de 40 candidatos. E alguns não compareceram, não sei o motivo, alguns tentam dar motivo para o não comparecimento, mas tem uma grande porcentagem expressiva de pessoas que vieram, pessoas que já têm uma vivência, pessoas novas que estão aqui presentes, pessoas que estão candidatando pela primeira vez, pessoas que estão candidatando várias vezes, prestigiando esse evento e indo em luta para construir uma Ribeirão Preto mais nova, mais acolhedora, mais inovadora. E eu sou uma dessas pessoas também que estou aqui nesse dia presenciando esse marco histórico aqui em nossa cidade. meu nome é Paulo Sérgio Pereira, coloquei como nome de candidato Paulo Pereira, fui feliz na escolha, apesar das pessoas me chamarem Paulinho, mas professor Paulinho, Paulinho, escolhi Paulo Pereira. Trabalho na educação, na ciência e na tecnologia em uma universidade particular, mas me formei em engenharia química e química industrial e na sequência mestrado e doutorado em química. Trabalho com pesquisa científica há cerca de 23 anos, um pouco mais de 23 anos e hoje oriento alunos da graduação e da pós-graduação nos seus trabalhos científicos. Tenho uma integração muito boa na área da saúde e eu trabalho com química de plantas medicinais o isolamento e identificação de substâncias químicas de vinda de plantas medicinais é um trabalho muito bom e que a gente desenvolve já há bom tempo. Tenho conhecimento em algumas atividades biológicas, os projetos meus são envolvidos com algumas atividades biológicas e também com a parte de resíduos químicos. Dentro da universidade igual trabalho, trabalho também tem projetos de dissertação e mesmo na coordenação lá projetos sobre resíduos e esses projetos são resíduos químicos, resíduos de indústria e resíduos de serviço de saúde. Então tenho boa experiência nessas áreas. Tem mais de 40 trabalhos, mais de 50 trabalhos publicados, seis capítulos de livro internacional e nacionais. E minha bandeira, eu não gosto de usar essa palavra bandeira porque o vereador numa cidade como Ribeirão Preto, ele tem que conhecer tudo, desde finança, política, educação, saúde, desenvolvimento, várias áreas ou setores ligados à nossa prefeitura, à vereança em si. Então eu não tenho uma bandeira definida. Minha bandeira seria mais por parte de ciência, tecnologia, educação. Mas eu vejo o meu comprometimento em vários setores, em vários segmentos. como na parte de esporte, na parte de interação empresa-escola, na parte de desenvolvimento econômico e social. Tem a parte de empreendedorismo inovador, que é uma coisa, é algo bastante interessante e que a gente tem que trabalhar bastante aqui em Ribeirão Preto, que é uma cidade de ponta, onde conta com várias universidades, várias escolas, técnicas aí, e que possam estar desenvolvendo algo relacionado com o empreendedorismo. Vou trabalhar várias, na questão de transporte, gostaria de trabalhar muito, na parte de mobilidade, eu acho que em Ribeirão Preto, já o fluxo de veículos, o fluxo de pessoas nas ruas, avenidas, é muito intenso, a gente precisa trabalhar, não deixar para que 20 anos, a gente tem que trabalhar já com relação à questão de transporte. A questão de pessoas com necessidades especiais, tem movimentos aí trabalhando, mas a prefeitura, os vereadores têm que empenhar mais esforços com os portadores de necessidades especiais, e ações sociais, principalmente, com as pessoas menos favorecidas. Então, a gente tem que trabalhar em cima disso. Ribeirão Preto para todos, vereador para todos em Ribeirão Preto, Paulo Pereira, 10, 3, 4, 5. Obrigado, candidato. O próximo, então, a se manifestar é o candidato doutor Araújo pelo PPS. Candidato, então, a palavra está contigo, cinco minutos, fique à vontade. Boa noite a todos os presentes. A TV Fuligem de início, bom, meu nome é Claudeni, mas eu detesto esse nome, então, eu prefiro ser chamado doutor Araújo ou simplesmente por Araújo, que é bem mais fácil. Em segundo lugar, parabenizar o grupo. Eu gostaria que 40% da população jovem de Ribeirão tivessem essa postura, tivesse esse envolvimento político, esse desejo de mudar, de acrescentar, de aglutinar, de evoluir enquanto cidadãos. Infelizmente, não é uma realidade vivida por toda Ribeirão Preto e nós sabemos disso. Eu sou de São Paulo, fui recebido de braços abertos por Ribeirão Preto há 30 anos atrás. Cheguei aqui com uma viola no saco e, de repente, descobri que era uma cidade que poderia me proporcionar crescimento. E eu cresci. Com mérito e com a ajuda de muita gente. O que eu percebo? Que o panorama político de Ribeirão hoje é embasado em críticas. e essas críticas são tão constantes que já caiu no lugar comum. Todos nós sabemos os problemas de Ribeirão, todos nós sabemos o que os vereadores de Ribeirão fazem durante, tem feito durante todos esses anos que lá estão. E o que a gente busca? Substituição. Mas substituir de que maneira? Com programas, projetos, leis, com promessas, com argumentos, eu acredito que verear é se sentar na cadeira, verificar o que você tem em andamento, sair para as ruas, verificar o que a cidade precisa, o que a comunidade precisa, e buscar soluções. Todos os segmentos da sociedade, que é área de saúde, área de segurança, a comunidade tem problemas crônicos, drogas, falta de segurança, não temos uma coleta de lixo adequada, não temos uma cidade pronta para receber esse século XXI, que é objeto até de fórum na Câmara Municipal. A cidade não está preparada para isso. Nós não temos estrutura para isso. E tem um agravante. Quando se fala em educação, eu faço parte de uma comissão da UAB, denominada UAB vai à escola. E eu fiz uma triste constatação. As crianças, os adolescentes do ensino fundamental e do ensino médio, com raríssimas exceções, mal sabem ler e escrever. Eles não estão preparados para receber Ribeirão 2021. Se não houver uma mudança brusca, radical, e tentar resgatar as nossas crianças e os nossos adolescentes para que voltem a frequentar a escola com interesse, com conteúdo e com professores preparados, determinados, deixando questões salariais para serem resolvidas no âmbito das negociações salariais, nós não vamos ter uma juventude ou um futuro saudável. Com certeza. Nós poderemos trocar essa Câmara 20 vezes. Nós não teremos substitutos à altura. Não teremos jovens formados, não teremos pessoas capacitadas e muito menos vocação política, que é o que já falta hoje. A quantidade de pessoas aqui presentes e a quantidade de candidatos a vereadores que não se inscreveram, talvez não tivéssemos tempo até o dia da eleição para que todos viessem aqui. Mas seria necessário que pelo menos 50% dos candidatos a vereadores estivessem aqui. Não com promessas, não com propostas, porque em quatro anos você pode fazer muita coisa. e o que você não tiver consciência de como e quando fazer, lá sentado, com certeza, buscando soluções, você pode chegar a um denominador. Sem essa tentativa e sem a substituição das pessoas que aí estão, nós vamos continuar nesse marasmo, nessa falta de credibilidade, nessa carência de moral. Porque ser candidato a vereador hoje em Ribeirão, eu acredito que no país inteiro. É uma exposição humilhante. Eu chego a dizer que eu fiz uma pergunta, fiz um comentário com o doutor Gandini, disse a ele que deveriam mover uma ação por danos morais contra a Câmara de Vereadores, porque eles colocaram o nome do candidato na lata do lixo. Nos nivelaram por baixo e nos jogaram na vala comum. Eu nunca ocupei um cargo público. eu tenho um desejo enorme de ser vidraça, porque eu cansei de ser estilingue. Obrigado, candidato. Por fim, a última a se manifestar é a candidata Elza Rossi. Candidata, está com a palavra. Cinco minutos. Boa noite a todos vocês, boa noite a quem está nos assistindo pela TV Fuligem. Eu quero cumprimentar os organizadores mais uma vez pela brilhante ideia de poder fazer com que os candidatos a vereadores pudessem ter esse contato com a sociedade. Meu nome é Elza Paula Mesquita Rossi. Eu sou natural aqui da cidade vizinha, grande Cajuru, pertinho aqui de Ribeirão Preto. E estou em Ribeirão há 30 anos. Eu sou oriunda da área da educação, trabalho com a escola e a minha formação na área pedagógica, ela teve o objetivo não somente na sala de aula, como também a gestão escolar, que eu sempre primei muito e acho que é muito importante. Eu fui secretária da educação aqui em Ribeirão um período, naquele período que a gente pôde constatar o quanto se precisa fazer na área educacional para que a gente atinja uma educação que não seja apenas uma educação de canudo, mas uma educação que possa proporcionar aos nossos jovens, às nossas crianças, uma participação na sociedade em que eles estão vivendo. e eu gostaria muito que grande parte deles pudessem ter o idealismo que tem os rapazes, as moças, os jovens que comparecem aqui neste momento e que organizaram tão bem esse trabalho. Eu gostaria muito que os estudantes das escolas pudessem ter a clareza desses objetivos que levam vocês a fazer este trabalho. Nesse momento, candidata vereadora, eu gostaria de estar apresentando para a cidade uma plataforma relacionada com a questão da transparência e do controle social. Nós sabemos o quanto é difícil para um munícipe pegar o orçamento da prefeitura e conseguir entender o que é colocado ali. A maioria das vezes é colocada através de códigos, de números e um munícipe que não tem o hábito de lidar com essas questões, ele não consegue entender o que aquele orçamento está colocando. Então, eu tenho como objetivo trabalhar essa questão da transparência, realmente, de poder discutir com a nossa comunidade o que é um orçamento dentro de uma cidade, não só uma cidade nas proporções de Ribeirão Preto, mas uma cidade qualquer, onde as pessoas vivam e que queiram saber de que forma é utilizado o dinheiro que eles depositam através dos seus impostos. Eu tenho como objetivo circular pelos bairros, trabalhar com plenárias, como já foi feito quando eu trabalhei com orçamento participativo aqui na cidade, e que a gente atingiu muita gente e pôde mostrar para muitas pessoas de que forma você pode trabalhar com o recurso que a cidade tem e que o próprio munícipe escolha qual é o destino que ele gostaria de dar para esse dinheiro. Uma outra questão que é a questão do controle social é justamente fazer com que as pessoas possam cada vez mais participarem dos eventos que a cidade tem, dos conselhos que são tão importantes que nesse momento a gente tem visto muito mais conselhos consultivos que deliberativos. O conselho, se ele for só consultivo, é melhor que não exista. Ele não está aí para que as pessoas ouçam aquilo que o governante tem para dizer, mas ele está aí para deliberar. Exatamente para mostrar qual é o objetivo que o munícipe tem no trabalho que ele está propondo. Então, falando de forma geral, eu gostaria de estar trabalhando a questão educacional que eu acho que é fundamental para que a gente tenha pessoas bem formadas que possam realmente participar da cidadania como um bem e um direito de todos. E que, através dos conselhos, das plenárias, atuem para que aquilo que é do seu interesse possa realmente ser feito pela pessoa que está no governo naquele momento. E a transparência que é a melhor forma para que eles possam seguir aquilo que lhes é importante. Obrigado, candidata. Tempo encerrado. Sem mais delongas, vamos passar para a segunda parte desse primeiro bloco em que haverá as perguntas do público que se inscreveu e que pode se inscrever ainda. É só procurar o Vinícius que está passando. Vinícius ele faz a inscrição das perguntas. Basta você dar o nome para ele que ele vai depositar aqui na urna para se você for sorteado você fazer a pergunta para o candidato que também será sorteado. Então, veja que vocês não vão poder escolher o candidato para quem vai fazer a pergunta. Ele será sorteado. Um minuto para fazer a pergunta. Eu vou sortear a pessoa que vai fazer esse questionamento e o candidato que tem três minutos para resposta que vai responder a esse questionamento. Vamos lá, então? A primeira pessoa que vai fazer a sua pergunta é o Luiz Vicente e vai fazer a pergunta para o Edson Rodrigues Nazari do PV. Um minuto. Muito bem. Parabéns a todos os presentes e até me excuso pela minha ausência nos outros debates diante da configuração, a forma e a estrutura desse debate que é a melhor de todas. Não tem igual. De televisão nenhuma. Este é o melhor debate. Então, a minha pergunta é a seguinte, já que o tempo é escasso. Candidato, o que é ser vereador para o senhor? Qual é o orçamento do município? E diante da escassez do orçamento, o que é que o senhor prioriza? Bom, referente ao orçamento do município, eu vou procurar estudar. Nós não temos, eu não tenho os valores para te dizer. vereador para mim é trabalhar pelo povo. Como nossa amiga aqui disse, ficou difícil para nós candidatos trabalhar. A situação nas ruas que nós estamos vendo quando a gente fala com o povo é que não tem um candidato, não vou votar ninguém, todos são iguais, se você entrar você vai ser igual a eles, não digo que todos os candidatos, os vereadores que estão lá possam ser assim. Hoje mesmo vindo para cá, eu escutei um amigo abrir a porta do Caio e dizer para mim, político? Você está louco? Então, acho que as pessoas ainda têm que se interessar muito mais pela política. Sem política, nada é feito. Sem política, ética, imoral. É a política correta. É a política do bem. Não essa política que nós estamos vendo, não somente em Ribeirão, mas em todo o nosso país. Então, quando eu decidi ser vereador, eu analisei muito, antes de decidir, se eu queria ser ou não. A pedido de amigos, do nosso bairro, da população, eu decidi concorrer a essa vaga. vereador não é somente fazer favores para um ou para outro, como nós temos visto por aí. Eu vou votar em fulano, porque fulano fez isso para mim. E eu digo como, o que eu digo para eles? O vereador não está aqui só para fazer favor para você. O vereador, ele está aqui para fazer projetos para o bem geral de todos. não somente de meia dúzia para que ele consiga na próxima na época da eleição se eleger perante aqueles favores que ele fez. Eu vou votar em fulano porque ele conseguiu uma vaga para mim no hospital. Internou a minha mãe que chegou lá e não tinha vaga. Poxa, não tinha vaga, mas ele ligou por que que tinha vaga. E os outros estão lá aguardando a vaga também. Por que que para eles não tinha e para ele ia ter? Então, o vereador, ele tem que fazer projetos para que toda a população seja beneficiada e não somente ficar esperando que eles liguem, peguem o telefone e liguem para ele pedindo favores. Arruma uma casa na Coab, arruma consulta, adianta a minha, eu marquei consulta, consulta a minha daqui a dois meses, você consegue, consigo. Mas e o outro que não viu? Você passou na frente. Eu tenho um ideal, eu penso, o meu pensamento é que o vereador é trabalhar pelo povo e ter ética e moral. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Uma lembrança para os internautas que quiserem mandar as suas perguntas, mande as perguntas pelo chat do live stream da TV Fuligem. E para os demais aqui presentes, basta se inscrever com o Vinícius, que ele traz o nome e deposita na urna. O próximo a fazer a pergunta será uma mulher, a Almeri. Um minuto para fazer a pergunta. por favor, se levante para o microfone. Quem vai responder a pergunta da Almeri será a candidata Fran Triani. Três minutos para a resposta. Almeri, vocês estão com a palavra. Um minuto. Boa noite a todos, principalmente aos presentes e aos vereadores, candidatos a vereadores. Bom, gente, a minha pergunta não seria essa. A minha pergunta é bem outra. Mas a pergunta que eu trago é do povo. É aquilo que eu estou vendo o povo fazer. Com o panelaço, conseguiu-se um objetivo. Agora, querem trocar os 20. foi feito uma passeata, apesar de que morna, contra a corrupção. E o candidato a vereador já pensou nisso? Não no discurso, na prática. O que vai fazer lá para combater a corrupção? Fran. Foi aquilo que eu falei no início, que, assim, fazer a diferença e não ser mais um. Para combater essa corrupção. Porque, se nós queremos entrar, se nós estamos aqui com projetos, propostas, nós queremos estar lá para fazer a diferença. Por isso que eu falei, se for para entrar e ser uma que se corrompa, então é melhor nem entrar. É melhor nem se eu, pelo menos, não vou querer estar lá. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer o quê? A diferença. fazer com que isso não seja daqui a quatro anos, eles lançam uma nova proposta e troquem os 20 de novo. Mas que fique os 20, ou que vamos eleger os 20, ou que mude a história de Ribeirão com aqueles que foram eleitos. Então, eu acho que a gente tem que, estando lá dentro, fazer com que isso não, como posso dizer, fazer com que isso não cresça, fazer com que isso não entre, não se corrompa dentro, que a gente não se corrompa, que a gente não fique lá e sendo, vamos ser igual a eles. Para que o povo fale e fique falando assim, ah lá, mais uma que entrou, como muitas vezes eu já ouvi. Ah, você vai entrar para ser mais uma? Você vai entrar, você vai ficar do mesmo jeito? A política vai ficar do mesmo jeito? Vai ficar lá roubando do mesmo jeito? Vai ficar lá sentado do mesmo jeito? Não. Eu quero sair para as ruas. Eu quero ver o povo. Entendeu? Qual que é a necessidade? Porque hoje, a revolta do povo é porque é sempre as mesmas propostas, é sempre as mesmas coisas, é sempre 50 anos lá dentro, estão já... Então, assim, vamos fazer diferente. Vamos mudar a história. Vamos ser... Vamos combater isso. Se aconteceu isso agora, se eles estão desse jeito trocando os 20, que daqui a 4 anos não seja assim. Que daqui a 4 anos as coisas mudem. Que daqui a 4 anos tenha projetos que venham a ter frutos. Que venham a acontecer, que venham a ser realizados de verdade. Não algo que fica só no papel ou como ele mesmo disse. Ah, vamos ajudar um, ajudo o outro. Porque hoje, as pessoas têm isso como vereador. Ajuda metade daqui, metade dali, um pouquinho aqui, quem pede favores. Então, acho que a gente tem que fazer a diferença. Acho que a gente tem que mudar isso. Mudar a história. Marcar a Ribeirão Preto com uma nova história. Isso nunca aconteceu em Ribeirão, troque os 20. Se é para trocar, vamos trocar, mas vamos fazer a diferença, vamos mudar. Vamos realmente vestir a camisa, vamos fazer com que as coisas aconteçam e não fica só ali, ah, tá, ok. Não, atender o povo, atender a necessidade. É isso que eu tenho para dizer. Não. Esqueci de avisar. Dado o percentual de candidatos que tem para responder, as regras do debate não permitem réplicas ou tréplicas. Somente a pergunta e a resposta. O próximo, então, a fazer a pergunta, vejamos quem é. Estevão Campos. Estevão Campos fará a pergunta para a candidata Elza Rossi, do PT. Estevão, um minuto, por favor. Bom, em primeiro lugar, meu nome é Estevão. Eu tenho só um ano de Ribeirão Preto, mas sempre fui militante. Sou militante de um partido pessoal, não gosto de esconder, porque eu acho que é desonesto fazer uma pergunta sem dizer quem eu sou. Eu queria fazer uma pergunta também sobre, acho que foi um tema de todos os candidatos na apresentação, a questão da participação e de ter a intenção de representar a população. A pergunta anterior se referiu um pouco aos movimentos que a gente viu ano passado aqui em Ribeirão, Panelaço, eu queria saber concretamente assim, como a senhora viu a votação, a aprovação pela Câmara, tanto do aumento dos salários dos vereadores, enquanto grande parte da população teve reajuntos muito inferiores, e aumento do número também das cadeiras na Câmara, sendo que existia, como para mim foi inesperado encontrar em Ribeirão Preto um movimento daquela amplitude, exigindo o contrário, que muitas vezes não era sequer atendido na Câmara, as vezes que eu pude participar, os vereadores atrasavam a entrada na Câmara em função da presença do movimento. Então começou a ver a relação da Câmara com os movimentos sociais e as votações que aconteceram. Desculpa, tempo encerrado, candidato, três minutos, está com a palavra. Obrigado pela pergunta, e eu gostaria de dizer para você que esse movimento realmente surpreendeu os vereadores da Câmara de Ribeirão. Eu tenho comigo que eles jamais imaginaram que um grupo pudesse fazer frente a eles e que eles tivessem que ouvir realmente as pessoas. Então, a ida dessas pessoas à Câmara balançou realmente o entendimento daqueles que ali estão. Sempre fizeram e desfizeram com o melhor entender. o orçamento da Câmara não é pequeno, representa praticamente são 5%, mas geralmente eles devolvem aquilo que não utilizaram e acaba caindo para 3,8%, 3,9% do orçamento da nossa cidade. E a nossa cidade pode cair no próximo ano tem um orçamento elevadíssimo. elevadíssimo. Um orçamento de 1 bilhão e 800 milhões que não é pouco dinheiro. Mas quando você vai fazer uma balança na peneira não fica muita coisa para os investimentos que a cidade precisa. Então eu queria dizer para você que esse movimento foi bastante importante porque senão os 27 iriam ser consagrados naquela Câmara e a gente sabe que a chance para chegar ali é muito pequena porque praticamente está se fazendo um poder de hereditariedade dentro daquela Câmara. Nós estamos vendo filhos de pessoas ligadas à questão política que têm uma campanha riquíssima e que vão chegar muitas vezes deixando fora pessoas que poderiam fazer ali dentro um excelente trabalho. Então o movimento de vocês foi excelente no sentido de trazer esse pessoal para os 20 vereadores que estão 22 porque na realidade foram 20 colocados e eles acabaram levando a taxa de novo para 22. Quanto ao aumento de salário eu acho que aumento de salário de vereador tem que ser o mesmo aumento que a gente tem no salário. É aquela compensação da inflação. se houver recurso para mais vê o que é possível fazer porque nós não temos esse dinheiro. Não há recurso para aumentar o nosso salário o salário do trabalhador em geral. Então não tem sentido ter dinheiro para aumentar o salário do vereador que está lá. Eu acho que o salário deles tem que seguir as normas de um trabalhador comum e se possível votado pelos conselhos que a cidade tem que iriam avalizar qual é o percentual de reajuste que eles têm direito. a pergunta. Dando continuidade aqui o próximo a perguntar então será Edson Júnior que fará pergunta para o candidato doutor Araújo PPS Edson um minuto Então repetindo a pergunta aqui o senhor já andou ou andaria de ônibus em Ribeirão Preto qual a opinião do senhor sobre o transporte coletivo urbano o que pensa sobre um plano diretor de transportes o senhor conhece o VLT veículo leve sob trilhos e como defende que ocorra o reaproveitamento dos trilhos das ferrovias na área urbana e na futura região metropolitana seriam essas as perguntas candidato está com a palavra três minutos ali vamos só cronometrar pois não está com a palavra a sua primeira pergunta eu andei a maior parte da minha vida em coletivos em São Paulo e aqui em Ribeirão Preto depois com muito trabalho consegui adquirir um veículo mas sempre usei o coletivo e sempre apertado a sua segunda pergunta foram tantas que eu não consegui assimilar todas qual a sua opinião sobre o transporte coletivo urbano péssimo péssimo o transporte urbano em Ribeirão é de péssima qualidade os pontos são distribuídos de forma equivocada causam um aglomeramento um trânsito caótico no centro da cidade os pontos nos perímetros mais afastados do centro também são congestionados e trazem congestionamento de veículos então estão totalmente na minha ótica fora de estrutura fora de parâmetro não estão não correspondem ao que a sociedade realmente que utiliza os ônibus necessita a próxima a respeito do eu acredito que veículo leve sobre trilhos Ribeirão Preto não tem estrutura para isso Ribeirão Preto não tem estrutura sequer para a quantidade de veículos que transitam pela cidade hoje se tiver que implantar um VLT a exemplo de um que existia em Poços de Caldas tem que ser muito bem planejado muito bem organizado e com apoio da iniciativa privada porque se ficar na mão do poder público isso vai acabar virando uma fonte de renda inesgotável para muita gente com certeza e quanto a usar a malha ferroviária do perímetro da cidade eu fui ferroviária durante quase 20 anos o transporte sob trilhos no país nunca esteve em primeiro plano e fica sempre em primeiro plano o lobby rodoviário por razões óbvias se Ribeirão Preto quiser reutilizar a malha ferroviária que existe que liga inclusive sertãozinho Pontal ou outras cidades aqui do perímetro tem que necessariamente passar por uma reforma absurda e sem a participação da iniciativa pública porque se o poder público intervir nessa construção também não vai gerar o efeito desejado a iniciativa privada deve investir e realmente cobrar valores adequados à necessidade e à possibilidade de pagamento da população e pode usar e inclusive tirar um pouco dessa deixar de ser caótico o trânsito da cidade Obrigado candidato o próximo a fazer a sua pergunta então é o Wagner Igashi que fará a pergunta para o candidato Paulo Pereira do PRB Wagner um minuto está com a palavra Bom Paulo Sérgio Paulo Sérgio Pereira a primeira pergunta que eu queria saber por você fazer parte do PRB se você é evangélico e a segunda eu queria saber a sua opinião sobre política dentro das igrejas o que você tem a me dizer a respeito disso candidato três minutos para a resposta só vamos cronometrar ali pois não está com a palavra eu não sou ligado a nenhuma igreja eu sou inicialmente eu era católico né mas hoje eu sou católico ainda só que eu não sou um católico praticante mas eu tenho respeito a todas as religiões credos desse país então todas as religiões todos os credos eu sou favorável desde que humanize as pessoas desde que socialize as pessoas levar o amor levar a solidariedade é o exemplo melhor para uma sociedade como a nossa é quanto a política dentro das igrejas eu acho que é necessário fazer a política mas desde que todos participem não somente alguns candidatos impondo a sua condição seja ele algum chefe dentro da organização da igreja seja seja ele um integrante eu acho que todo o movimento da sociedade seja na escola pública escola particular igrejas templos quadras tudo tem que ter a participação da comunidade a discussão esse evento que está patrocinando que a gente está promovendo aqui que o grupo está promovendo deveria acontecer em todos os locais se as igrejas colocassem pessoas lá eu não digo todas são 432 candidatos mas pelo menos uma seleção fizesse uma seleção e o povo participasse com certeza e enriquecer muito a vida política ia resolver muitos problemas dentro da nossa sociedade ribeirão pretana aqui aqui então quer dizer o candidato ele tem que estar não é que está isento de religião o candidato tem que estar participando de tudo eu acredito em Deus eu oro rezo só que eu não tenho envolvimento assim assíduo na igreja mas eu procuro caminhar para o bem para uma sociedade mais fraterna e justa as pessoas que me conhecem sabem como eu sou e eu tento fazer isso e passar para as pessoas o meu jeito de ser eu sou uma pessoa sincera uma pessoa honesta e procuro o bem a todas as pessoas que não somente meus amigos mas até talvez porventura se tiver algum inimigo o bem para aquela pessoa e Ribeirão Preto eu acho que vai ganhar muito com a minha participação na vereança fazendo parte dos vereadores desta cidade obrigado dando continuação aqui então o próximo a fazer pergunta será o Nelson Magalhães que fará pergunta para a candidata Marli Carvalho do pessoal Nelson um minuto para a pergunta candidata eu queria aproveitar falar para você para você que a classe que você está tentando entrar eu tenho medo da sua classe que você está entrando eu tenho medo eu não sei se a maioria do povo tem medo da sua classe mas baseado nisso eu gostaria de fazer uma pergunta tem um partido que passou de partido a facção está aí nas jornais na TV em todo lugar e ele coliga bastante partidos você acha que com o tempo um pouco tempo a gente conseguirá virar um México de violência chegaremos a esse facinho facinho candidata três minutos para a resposta só vamos cronometrar aqui por favor está com a palavra Nelson eu queria te agradecer pela pergunta porque eu eu entendo o seu medo de entrar para a classe dos vereadores foi isso que você perguntou ou não qual é a minha classe classe é uma classe de vereadores desculpa eu só peço para não haver diálogo gente bem a minha índole ela é contrária a tudo que se vem praticando portanto eu diria para você não tenha medo de mim tá a classe que eu estou entrando classe política que é aquilo que a gente deve praticar e esse debate é muito oportuno eu venho de uma formação humilde eu sempre fui trabalhadora e eu não tenho medo de mostrar essa minha participação política eu sei que essa classe de vereadores com que o Nelson fala são uma classe de vícios de políticos e eu estou num partido que é contra essa velha política dos coronéis daqueles que querem se manter no poder a todo custo e depois deixar os seus filhos netos e bisnetos agindo como se fossem donos da cidade então assim eu fico muito tranquila de estar entrando nessa classe porque eu sou de um eu estou num partido que é o PSOL que ele graças ao trabalho desse partido e eu por me identificar com esse partido eu acredito que é possível fazer uma política limpa sem corrupção agora evidentemente o nosso partido PSOL ele não se coligou ele não se vendeu e ele não irá se vender porque nós temos princípios éticos e morais e que nós sabemos que a população nos cobra muito isso então eu quero dizer pra você que essa facção de coligações ela é um veneno pra sociedade e esses debates que são os mais importantes então se eu estiver na câmara eu quero estar promovendo estou comprometida junto com meu partido de promover esses debates com a sociedade são elas que vão dizer o que é bom e o que não é para elas para a sociedade é ela que vai dizer correto? tempo encerrado candidato obrigado o próximo a fazer perguntas será o Lian Júnior um minuto para fazer a pergunta e por fim quem irá responder é a candidata Raquel Fogaça do PT um minuto boa noite candidata candidata eu tenho duas perguntas que para mim tem uma coisa a ver com a outra que é a questão da corrupção e que o PT hoje está envolvido com a questão grandes líderes do PT a qual no passado eu admirei tanto estão envolvidos eu queria que você falasse alguma coisa a respeito disso e a respeito do fórum Ribeirão Preto que trata da questão dos moradores de rua a solução nessa proposta do fórum eu gostaria que você falasse a respeito dessas duas questões obrigado candidata Raquel três minutos para sua resposta e está com a palavra obrigado Lian pela pergunta eu sou recém filiada ao PT mas não vou me eximir de nenhuma discussão que trate de melhorar as condições políticas da nossa cidade e do nosso país eu acho que eu realmente sou recém filiada acho que tem um ano agora nesse ano que eu me filiei sou militante do PT há muito tempo e acredito sou idealista e vou defender as ideologias que formaram o PT que todos aqui acompanharam então inclusive eu quero convidar a todos os presentes para no dia 23 e 24 de novembro vai ter em São Paulo acontecerá em São Paulo o quinto diálogo petista que tem quem quiser participar ou entre em contato comigo ou pode falar com o companheiro Ulisses que não está aqui hoje mas que é uma forma da gente discutir os princípios que nos a base é retomar é tentar passar o Brasil a limpo eu também tenho meus questionamentos até com o Supremo Tribunal que resolve julgar o mensalão em pleno em plena campanha eleitoral mas não julgou ninguém pelos crimes da ditadura então contudo a gente precisa estar atento que existe que a gente precisa fazer outro tipo de campanha política que isso existiu e existe sempre em todos os partidos e que a gente tem que acabar com isso então eu encampo essa briga sem nenhum constrangimento a gente vê campanhas milionárias aí o 7 de setembro que sempre me emocionou me deixou profundamente triste de ver plaquinhas do Gasparini de 10 em 10 metros e ele se multiplicando por toda a avenida não sei como é que eles conseguem enfim todas essas questões a gente precisa rever e nós temos que rever isso juntos nós temos que estar fortalecidos nessas situações que nós estamos nos colocando agora sem fugir da discussão e sem se eximir das culpas porque nós temos sim agora o fórum social de Ribeirão Preto eu participei confesso que nem de todos os dias mas eu tive no último dia e um outro que eu não me recordo não conheço as propostas mas eu tenho um projeto quanto as questões dos moradores de rua que muito me afeta eu acho que é uma condição desculpe tempo encerrado antes de encerrarmos esse primeiro bloco só duas lembranças a primeira com relação às perguntas quem dos presentes quiser fazer perguntas para o segundo bloco é só fazer a inscrição com o Vinícius lembrando que quem já fez a pergunta não pode fazer de novo exceto na falta de perguntas para a gente deixar o debate aqui bastante democrático para todos que queiram participar poderem se manifestar quem nos assiste pela TV Fuligem também mande as perguntas pelo chat que elas serão incluídas aqui por fim lembrando novamente que na saída ou na entrada da OGT temos produtos orgânicos diretamente do assentamento Mário Lago um trabalho muito bonito que aqui está sendo realizado pelo companheiro Paraguai do MST basta procurá-lo encerramos então essa primeira parte um intervalinho de cinco minutos e já já a gente retoma os trabalhos gente obrigado 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 e aí bar Jacinto e aí também E aí 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 Senhoras e senhores Candidatos e munícipes Peço a atenção de vocês Para podermos retomar Os trabalhos O Vinícius Falta Falta só três Para completar as duas Três perguntinhas Tem 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 Aqui É pelo fundo dele E meu texto E é um Grato Deixa eu passar Mas eu fiz também Mas vamos Mas vamos montar Eu estou desde a época Acho que eu estou mais velho Estou desde a época Da assinatura E não consegui montar Agora que esse grupo Está chegando Vamos ver se dessa vez Pessoal Vamos lá então Peço para que todos Retornem aos seus lugares Candidatos Vamos lá Vamos lá então Pessoal Vamos dar início Ao segundo bloco Do debate Que será composto Por Duas rodadas de perguntas No mesmo esquema Da última parte Da primeira Da primeira etapa Perguntas serão sorteadas Candidatos Para responder Também serão sorteados Quem ainda não se inscreveu E quer se inscrever Por gentileza Dê o nome para o Vinícius Quem nos assiste Pela TV Fuligem Por favor Envie a pergunta Pelo chat Posto isso Sem mais delongas Vamos lá O primeiro Munícipe A fazer a pergunta É o André Bisoli Está presente E fará A pergunta Em um minuto Para o candidato Ou candidata Para a candidata Raquel Fogaça André um minuto Raquel Sobre essa questão No meu salão Muito se fala Do partido Mas o partido Tem pessoas históricas Que não se corromperam Eu gostaria De que você Pontuasse Qual a visão Do partido Das pessoas Que participaram Do meu salão Qual que é a postura Que o PT Tem que ter Sobre essas pessoas Candidata Candidata Raquel Estão envolvidas Nisso Sempre achei isso E vou achar De qualquer ato Que não seja lícito De qualquer pessoa Então Essa discussão Ela Ela está Até que Meio que esgotada É só isso Que a gente Precisa saber Que qualquer pessoa Que não haja Licitamente Seja julgada Nos rigores Da lei E a gente Torce Para que Essa prática Seja punida Porque agora Tem um nome Bonito Mas na minha época Chamava roubo Chamava Assalto Qualquer outro nome Enfim O que eu Digo também Quando se fala De partido É que Antes de ir Para o PT Eu tive outros convites Para ir para o PCdoB Para ir para o PV Só que Eu me sinto Mais confortável Estando no PT Porque Certamente Eu abriria mão Da minha candidatura Se eu tivesse Com o PSDB Filiado ao PV Porque Eu Eu defendo Muito a questão Do meio ambiente E não concebo Que um candidato A vice-prefeito Que se dizia Defensor do meio ambiente Se ali Com o PSDB Por exemplo Também Também Não me colocaria Mais como candidata Como do PC Sendo do PCdoB Entendeu? Então Eu tenho Muita Estou muito mais Confortável Com essa posição Porque o PCdoB Que é o representante Do trabalhador Que eu busco Tanta dignidade Para o trabalho Humano Ele deixou De representar O trabalhador Municipal Para se aliar A prefeita Por questões De cargos Que a gente Sabe Que não é O melhor Para a cidade Então Não estou Defendendo Prefeito 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 Da nossa cidade Só não é Por conta Do panelaço Que a gente Conseguiu Fazer Com que ele Desculpa Tempo Encerrado O próximo O próximo Então A fazer A pergunta Será Marco César Mauro César Desculpa Fará A pergunta Para o doutor Araújo Do PPS Um minuto Boa noite pessoal Eu sou Mauro Eu sou candidato Pelo PSDB Meu partido É o que mais Apanha Não entendo O porquê Porque O PT Fez aliança Com o PSDB Em Belo Horizonte Pela Prefeitura De Belo Horizonte Vocês são coligados A gente Então acho que Não é vergonha Nenhuma Em 31 Partidos políticos Num país Não existe partido Político nenhum Não existe mais Ideologia O muro de Berlim Já caiu Entendeu E tem um monte De ladrão Dentro do seu partido Também Mas vamos lá O que eu gostaria De perguntar É o seguinte O transporte Aqui é caótico O senhor tem Alguma visão Nova de transporte Para Ribeirão Preto Antes de passar A palavra Enquanto ele Cronometra Três minutos Eu só peço Para todos Vamos tentar Nos manter Dentro dos limites Da cordialidade Doutor Araújo Três minutos Sua pergunta Também é complexa Com pequenos Com pequenos transportes Direcionando Dos perímetros Da cidade Para o centro Evitaria o acúmulo De ônibus Grandes veículos O acesso Seria bem mais rápido E nós teríamos Com boa vontade Embuídas no desejo De ajudar a comunidade De rever Sem demagogia Sem investimentos Desnecessários E buscando realmente O bem estar Da comunidade Realmente Há uma possibilidade Muito grande De se reverter Essa situação A médio E a longo prazo Porque promessas A curto prazo Realmente não vão ser realizadas Obrigado candidato O próximo a fazer A pergunta É Vitor Paschi Fará a pergunta Para o candidato Ou a candidata Elza Rossi do PT Vitor, um minuto Boa noite Elza Minha pergunta É sobre educação A gente observa Em Ribeirão Preto Que os cargos De diretores Das escolas São impostados Mediante nomeação política E nem sempre A pessoa nomeada É a pessoa mais habilitada Para exercer essa função Além disso Essas pessoas Esses políticos Que tem o poder De fazer essas nomeações Acabam exercendo Grande influência Sobre professores E diretores Transformando o sistema De ensino municipal Num verdadeiro Curral eleitoral Eu gostaria de saber Qual que é a opinião Da candidata Em relação a isso E se tem algum projeto De reforma Da educação municipal Obrigado Candidata Elza Vamos cronometrar Três minutos Está com a palavra Eu agradeço muito A pergunta É uma questão Que a gente Tem buscado Um caminho Para resolver E dificilmente Tem encontrado A questão Do diretor De escola Hoje No município De Ribeirão Preto Eu sou categórico Em afirmar Para você Que é o que Atravanca A educação Na nossa cidade Realmente Ela é feita Por indicação Política E isto É um dano Muito grande Para a nossa Educação De uma forma Geral Infelizmente Nós não Conseguimos Fazer essa mudança Ainda Embora Ribeirão Preto Já tenha Um plano Municipal De educação Que ficou Em alguma Gaveta E que não Tivemos Dirigentes Com coragem Suficiente Para poder Implantar Esse plano Municipal De educação Ele foi Feito Numa discussão Com toda A comunidade Ribeirão Pretana Envolveu Mais de 3 mil Pessoas De todos Os segmentos E aí Não é somente Professores De escolas Particulares Públicas E outros mais Mas envolveu A comunidade Como um todo Pais de alunos Movimentos Populares Universidades E construiu Em cima Deste plano Um projeto De educação Para a nossa Cidade Com qualidade Onde a gente Tinha O número De alunos Por sala A questão Do diretor De escola Que é fundamental Os concursos As creches Que não sejam Depósitos De criança Como a gente Vê hoje Não adianta dizer Na televisão Que fez uma creche Uma pré escola Com 600 vagas Isso é o fim Do mundo Por quê? Porque 600 vagas Torna o espaço De um depósito De criança E aí vem a questão Do diretor O diretor De escola Enquanto Indicado Por cargo Político Como a gente Tem visto Ele acaba Prestando As suas As regras Do seu trabalho Para a câmara Que está aqui embaixo E não é por aí Que a gente faz Uma educação De qualidade Então eu sou favorável A que o diretor De escola Em Ribeirão Preto Ou em qualquer outro local Ele possa ser Participar Da elaboração De uma prova Da prestação De uma prova De um concurso Através de questões Que ele saiba resolver Um plano Para a comunidade Onde ele vai trabalhar Porque muitas vezes Ele não sabe Nem o nome da rua Da escola Que ele trabalha Ele entra pela rua Da frente E não sabe Como é que chama A rua do fundo Então ele não pode Fazer um trabalho Bom na escola Certo Ele tem que passar Pelo crivo Da sociedade Que é a comunidade Escolar A qual ele pertence Se a gente Não fizer um trabalho Nessas condições Nós jamais Teremos em Ribeirão Uma educação A altura Do que a cidade precisa Isso Vamos lá pessoal Dando sequência aqui O próximo a perguntar Degenir Reis Está aqui O senhor perguntará Para a candidata Ou o candidato Marli Cavalho Do pessoal Um minuto Para a sua pergunta Boa noite A todos Eu estou representando O grupo Ação para o Cidadania Há 12 anos Em Ribeirão Preto De dados Trabalho Nosso Voluntário Sem credo Religioso Sem sigas partidárias Mas vou pedir A minha observação A candidato Que vai me responder Sobre o transporte Caótico Que o nosso Ribeirão Preto Está enfrentando Eu cheguei em 96 Aqui em Ribeirão Preto Eu sou gaúcho Moro no Parque São Sebastião Há 16 anos Já fizemos Um baixo assinado Na época Há 4 anos Atrás E quase 3 anos Da observatura Levei a mão Do nosso Representante Na câmara Doutor Jorge Parada Ele fez a reunião Convocou Por ofício O representante Do prefeito Na época Desculpa Proverbe Infelizmente Ninguém Compareceu Tempo encerrado Digenir Desculpe 3 minutos Então Candidata Está com a palavra Senhor Digenir Digenir Eu respeito Muito o trabalho Que o senhor faz Na câmara Municipal Do grupo Pro Cidadania E eu acho Que é Muito importante Esse trabalho Que o senhor faz O senhor está De parabéns Ribeirão Preto Para quem anda De ônibus Nós sabemos Que Das melhorias A gente sabe Que precisa De mais Eu acredito Que Se vocês Puderem Acessar Vocês que estão Em casa Acessar O site Do rovere50 .eng.br rovere50 Vocês terão Acesso As nossas Propostas Porque também Três minutos É bastante difícil Porém Mais do que Sete segundos Nós temos A proposta Do VLT Que é o Veículo leve Sob trilho Em Ribeirão Preto Que ela é Ousada É difícil Fazer Mas é Possível Fazer sim Então estão Tentando Botar Na cabeça Das pessoas Que é Difícil Utilizar E reutilizar Essas linhas Ferras Abandonadas Construindo Um veículo Leve Sobre pneus Ou sobre trilho Aquele que vier Primeiro Será bem vindo Mas é Possível sim Tem que ter A ousadia Coragem E buscar Recurso E não deixar Beneficiando Esses empresários Do transporte coletivo Daqui Em Ribeirão Preto Como proposta Nós temos Se caso For eleito E se não for Também Ficaremos O PSOL Ficará muito tranquilo De passar Os nossos projetos Para que outros Vereadores Comprometidos O façam Tá Mas eu Pretendo Ganhar Essa parada Nós queremos Melhorar A sinalização De trânsito Criando Faixas Para estacionamento A padronização De ponto de ônibus Coletivo E criar linhas Que interligam Bairros Para beneficiar Trabalhadores Tá Aqueles que Se utiliza Do ônibus Ciclofaixas E incentivo Aos Meios de transporte Não poluente As ciclofaixas Tá Porque Nós precisamos Melhorar A condição Para que as pessoas Tenham acesso E ônibus Gratuito Ou Mais barato Para vir Num debate Como esse Que a gente Precisa Promover E é um compromisso Meu Promover Em Ribeirão Preto A participação Das pessoas Nesses debates Nesses debates Para ir na Câmara Assistir E decidir O que vai acontecer No transporte Da cidade Desculpe Tempo Encerrado Em prosseguimento Em prosseguimento O próximo Que fará Sua Pergunta Ou a próxima Edson Expressola Júnior Mas se eu não me engano Ele já foi Já foi Desculpa Edson Vamos pro próximo Camila Correa Está aí Fará A pergunta Para A candidata Fran Triani Um minuto Boa noite a todos Candidata Como que funciona Como que é o trâmite Da implantação Da lei Do projeto Da lei Dentro da Câmara Municipal Você diz Não pode perguntar Desculpa Você tem 40 segundos Como que funciona O projeto De lei Você está com Projeto de lei Como que funciona Você implantando Dentro da Câmara Municipal Como vereadora Candidata Fran Então vamos lá Você tem Três minutos Para resposta Está com a palavra Como que ela chama Desculpa Camila Você me perdoa Que assim Tem muitos processos Que ainda Estou estudando Mas pelo que eu Estudei Pelo que eu já vi São São projetos Que você coloca E você se reúne Em assembleias Com todos os candidatos Candidatos não Com todos os vereadores Que ali faz O projeto A aprovação A votação Se Dá ou não dá Se vai virar ou não Então Eu peço desculpas Para não dar uma resposta Que não seja Que você sabe Às vezes não é isso Então é isso Sem delongas Vamos lá O próximo A perguntar Será O Jonas Pasque Fará sua pergunta Para O candidato Paulo Pereira Do PRB Jonas Um minuto Boa noite Paulo A gente Assistiu aí Esse ano Em Ribeirão Preto O que alguns sociólogos Eles Identificaram como Uma crise de representatividade Política Que foi Essas manifestações Que foram feitas na Câmara E o jeito Como os vereadores Reagiram A essas manifestações Bom A minha pergunta é o seguinte A gente vê Que precisa A necessidade De se implantar Novos instrumentos Ou canais De participação De maior participação Dos cidadãos Junto com a Câmara Então eu queria saber De você Se você tem Algum conhecimento Em relação A instrumentos De participação Do cidadão Na Câmara E o comprometimento De você Com uma reforma Do poder legislativo De Ribeirão Preto Através De transformações No regimento interno Da Câmara Para que se criem Ou aumente Esses canais De participação Candidato Três minutos Para a resposta Está com a palavra Então toda Câmara Municipal Incluindo aqui Ribeirão Preto Tem Instrumento E canais De comunicação Eu acho Que a grande falha É a participação Expressiva Da comunidade Como um todo Em assuntos Pertinentes A comunidade A setores A Movimentos Então se as pessoas Movimentarem Entrar com um pedido Ou algum instrumento Na Câmara Municipal Isso Eu creio Não Isso é conduzido Agora não adianta Você entrar com o instrumento Com alguma coisa Ou verbal Ou escrita Ou através Da rede de computadores E não Verificar o processo O andamento disso E Com relação ao poder legislativo É Forma Do poder legislativo Eu penso o seguinte Há necessidade Eu acho não Eu tenho certeza que Uma sociedade Mais justa Ela tem que ter Representações Seja de 4 em 4 anos Ou de 8 em 8 anos Mas que isso Não vire um vício Dentro de um sistema Municipal E não só municipal Estadual Federal Então Essa participação Rotativa Da comunidade Como um todo Se faz necessário E um movimento Igual de vocês aqui É interessante Para que isso Vire O lei Modifique As situações Da nossa cidade Canais Eu acredito Que Acredito não Há possibilidade Agora Com as redes sociais A internet Há facilidade De interlocução Tem Geralmente Cada vereador Ele tem Em torno De 7 Assessores Ali Que assessora O seu trabalho Ali Então Quer dizer Essa Comunicação Eu acho É importante Essa comunicação Se faz necessário Com esses Assessores Para que possa Resolver Situações Emergentes E situações De longo prazo Esses Assessores Tem que ser Pessoas Capacitadas Que ajude O vereador No desenvolvimento Dos seus projetos Das suas ações Do seu trabalho Com o povo Com a população E com o executivo Não só o executivo Nem o judiciário Também Então Essa interlocução Entre o poder Executivo É interessante Junto com o judiciário Essa interlocução É interessante Em todas as áreas Em todas as facetas E a população Tem que estar O tempo todo Cobrando Não adianta Hoje cobrar E esquecer Daqui a quatro anos Voltar a cobrar de novo Terminando então Essa primeira parte Do segundo bloco Quem fará A pergunta É o Vinícius Barros E fará O fará Para o deputado Edson Nazari Do PV Vinícius Um minuto Candidato Não deputado Desculpe a minha falha Vinícius Vamos lá Edson Boa noite Queria Parabenizar Todos os candidatos Pela presença Público também Lá na câmera Alguns Vêm se perpetuando Lá no poder Isso muito devido A seu trabalho Assistencialista Junto a seus currais Eleitorais Na sociedade Se você for eleito Com que argumentos Você vai tentar Combater Essas pessoas Que lá estão Com tais práticas Candidato Três minutos Pois não Bom A resposta foi Esperava uma pergunta Dessa Como eu disse No começo Aqui Nossos amigos Que estão lá No poder Há algum tempo Eles se reelegem Desta forma Eles trabalham Eles trabalham Entre eles Naquela panelinha Ou seja Eu faço um favor Para um E você fica Me devendo Não adianta Você querer Ser inimigo Deles Lá dentro Você não pode Ser inimigo Deles Lá dentro Você tem Que tentar Você tem Que fazer A sua parte Trabalhar Do seu jeito E mostrar Para eles Que você Não é como eles E tentar E se possível Por isso que a gente Pede Troque os vintes Eu não vou dizer Para você Troque os vintes Eu não posso dizer Que todos Que estão lá São Fazem parte Disso Porque nem conheço Todos Mas O que nós temos Que fazer É trabalhar Com o povo O povo tem O poder A população Tem o poder O voto Então Que ela Antes de escolher O seu candidato Ela não só conheça Ele pelo O que ele Está prometendo Porque todos Que estão lá Prometem Assim como Que estão aqui A gente promete Também Tá Então Promessa Porque o Sérgio É de Tem que Ser cumprida E eles Não cumprem Isso Tá Por quê Porque depois Eles fazem Aquele grupinho Deles E trabalham Para poder Se reeleger Em cima Daquilo Tá Então Que a população Se o povo Leitor Ele conheça O seu candidato Se possível Frente a frente Conversar com eles Todos que aqui estão Se vocês gostaram De um que estão aqui Ou que falaram Um dia Se possível Conhecer ele O dia a dia dele A vida dele Pra você Colocar ele lá dentro Porque depois Chega na época Da eleição Somente Dá reclamações Na época de eleição Nós só reclamamos Quando começa a eleição Fora esse tempo Da eleição Durante os três anos De eleição Você não vê O povo reclamar Chega na época Da eleição As pessoas reclamam Então Nós Temos nas nossas mãos A chance de mudar Tá E pra acabar Com aquele lá Somos nós Que vamos acabar Eu não peço voto Pra mim Eu peço voto Pra aqueles Que tem ideias boas E que queiram trabalhar Porque se a gente Continuar com eles lá Eles vão continuar lá Não é somente eu Que vou entrar lá E vou fazer Com que aquele se acabe Eu não vou ser inimigo Não posso chegar lá E ser inimigo dele Porque a gente já sabe Muito bem Que teve uma amiga Nossa Não sei Qual Dizem o motivo Mas a gente sabe Que o motivo De não ser candidata Qual foi Então Não adianta você Querer bater de frente Mas a população Tem suas mãos Que votem Pense bem Escolha o seu candidato Então Agora Vamos para a parte final Desse segundo Desse segundo bloco E a parte derradeira Do nosso debate Que funcionará Da mesma forma Que a primeira parte Perguntas do público Que serão Que serão escolhidos Em um minuto Resposta dos candidatos Em três Se vocês já quiserem Aproveitar Dentro dos três minutos Se fazerem as suas considerações finais Dentro do tempo Já podem fazer Porque Não haverá considerações finais Em apartado Em tempo apartado Então Se quiserem Se der tempo Além de responder as perguntas Fazerem as considerações finais Fiquem à vontade Quem quiser participar ainda Da tempo Basta se inscrever Com o Vinícius Os presentes aqui E quem nos assiste Pela TV Fuligem Basta fazer a pergunta Pelo chat Quem vai perguntar É a pergunta De um internauta Do Luiz Gustavo E ele vai Perguntar Para a candidata Elza Rossi Farei a pergunta Aqui dentro de um minuto Mas ela é curta Vamos lá Candidata Qual sua opinião Sobre a descriminalização Das drogas Três minutos Para a resposta Está com a palavra O final do debate Para agradecer Todos vocês Que estiveram aqui Que puderam Colaborar Para que a democracia Pudesse ser Melhor encaminhada Na nossa cidade Ribeirão Preta É isso que a gente Quer E espera Que a população Passe trazer Eu quero dizer Para vocês Mais uma vez Que Vou estar Sempre presente Com a população Na questão da Transparência E da participação Social A transparência Porque o governo Tem que deixar Claro Para toda a população Qual é o trabalho Que ele desenvolve Qual é o custo Desse trabalho E qual é o objetivo Que ele quer Atingir com aquilo Que está fazendo Em relação A participação Da sociedade Eu quero dizer Para vocês Que as plenárias De bairros As reuniões Com certeza Podem não trazer Muita gente Mas vão trazendo Uma população Seletiva E que vai participando Vai levando isso Para o restante Da comunidade Que a gente vê Por aí Haja vista Aqui o nosso espaço Que não tem Assim tantas pessoas Mas com certeza Todos Formadores De opinião Em relação A pergunta Feita pelo internauta A questão Da droga É uma questão Que me preocupa Muito Porque eu acho Que o usuário É uma questão De saúde pública E o traficante É uma questão De justiça O judiciário Tem que responder Pela questão Do tráfico Que a gente Observa por aí Agora A pessoa usuária Precisa ter Um apoio Do governo Para que ele Possa estar Livre Dessa situação E para ficar Livre De uma situação Nessas condições Nós temos Que mostrar Para essa pessoa O prejuízo Que a droga Traz para ele Como pessoa E buscar Encarar essa questão Com uma naturalidade Um pouco maior Porque o que a gente Percebe Nos governos É bater em cima Do usuário Bota a polícia Em cima Esparrama o usuário E o traficante Fica lá Guardadinho Recebendo o dinheiro Dele E fazendo Com que a população Se sinta Cada vez mais Desprotegida Quanto a isso Então a questão Da descriminalização Das drogas Precisa passar Por um debate Que faça Com que o usuário Possa ter Todo o apoio Que a população Possa dar E o traficante Seja punido Por isso Prosseguindo Próximo a fazer A pergunta Será Antônio Goulart Corina Está presente Fará A pergunta Para o candidato Ou a candidata Fran Triani Um minuto Boa noite a todos Eu trabalho No centro Controle De zoonose Sou um simples Funcionário Da prefeitura Municipal De Ibrão Preto Sou um militante Também Do síndico Comunitário E Moro Nessa cidade Desde o ano De 1977 Em 82 Nós começamos A fundar Em Ribeirão Preto As associações De bairro De Ribeirão Preto E Na administração Nogueira Gasparini Palocci Etc E tal E até da atual Essas Associações De bairros Foram usadas E não houve Nenhum projeto Para ajudar Essas associações De bairro Concluído Muito Presidente de bairro Pedir de joelho No seu centro Comunitário Eu quero saber Da futura Vereadora Concluo com rapidez Rapidez Eu quero saber Da futura Vereadora Qual o projeto Que ela tem Para as nossas Mais de 186 Associações de bairro Obrigado Obrigado Fran Três minutos Está com a palavra Agradecer Ao convite A oportunidade De estar aqui Para falar Expor As nossas Propostas Saber Qual é a necessidade Da cidade Falar com vocês E entender E entender A necessidade De toda População E Eu como Vereadora Futura Vereadora Eu não quero Assim Como eu já disse No começo Eu não quero Virar as costas Para aqueles Que me deram A oportunidade De estar ali Na câmara Me eleger Como uma Vereadora Então Eu quero Atender Todas as Necessidades As vezes Posso falar Você não vai Conseguir Você está falando Que agora Você consegue Ou você vai Tentar Mas a gente Pode tentar Atender As necessidades Dar uma atenção Maior A associação Dos bairros Eu conheço O presidente De associação Dos bairros Campos Elíseos E as vezes Eu vejo A necessidade As vezes De até Pedir Alguma coisa Para o bairro Alguma situação E realmente Assim Eu acho que Precisa de uma Atenção maior Então eu quero Dar essa atenção Eu quero Fazer a diferença Quero colocar Assim Pessoas ali Para estar Olhando Fiscalizando Ver a necessidade Do que precisa Trazer Vamos fazer Vamos realizar Vamos colocar O que o bairro Precisa Qual que é a necessidade Então assim Eu quero Fazer realmente Que aconteça Não só Um bairro Que seja atendido Outro não E ficam aí Suplicando Precisando De ajuda Então E estar Fiscalizando Tudo Todas As partes Internas Também Todos os processos Para ver se tem alguma coisa Errada Algum processo Errado Acho que a gente tem que Se a gente é vereador Se a gente vai Fiscalizar Alguns processos Acho que pode chegar A isso E a gente Tentar ver Tentar resolver Vamos Se levantar Então É isso que eu tenho Para colocar aí E também Colocar aí Que não só Cuidar dessa parte Dos bairros Mas que eu quero Trabalhar com jovens Trabalhar com as mulheres Trabalhar com Uma casa de recuperação Voltada para a mulher Que não tem Ribeirão Preto E eu vejo a necessidade Porque eu fui procurada Recente Para atender famílias Com problemas Dependência química E não tem Ribeirão Preto Uma casa voltada Que acolha essas meninas Acolha esses jovens Com esses problemas Até para homens tem Só que para mulher É mais difícil Para você ter noção Eu não pude Eu acompanhei Trabalhei com elas Mas não tinha onde Enviar elas Então eu queria Ter uma em cada bairro Um núcleo Que orientasse as meninas Porque elas Elas ficam grávidas Meninas grávidas Muito cedo Não tem um acompanhamento Então eu quero Ter assistente social Pessoas que acompanham Nos bairros Mais carente Para que acompanhem Essas meninas Então é isso que eu venho deixar Agradecer aí todo mundo E Fran Triane PSC Obrigado candidata Vamos lá então O próximo a fazer A pergunta É Magda A Rocha A Rocha Fará A pergunta Para o candidato Edson Rodrigues Nazari Do PV Magda Um minuto Por favor Boa noite a todos Olá Sou candidata Vereadora do PT também Magda Rocha Minha proposta Para quem que é? Para você? Facinho hein Qual é a sua proposta Quais são as suas propostas Em relação a educação Se você tem propostas Se você tem Em relação a saúde Transportes E educação Obrigado Magda Obrigada Candidato então Vamos lá Três minutos Para a sua resposta Está com a palavra Bom Referente a saúde O projeto Nós temos projeto Hoje a gente vê E se constrói UPA Mas Você desativa um outro Eu penso o seguinte Para que fazer um Se os outros Já não estão bons Primeiro vamos melhorar O que nós temos Porque o dinheiro Que se gasta Fazendo Um outro Você pode melhorar Dois ou três Colocar mais médicos Melhorar a condição De salário Dos médicos Certo Não adianta nada Você colocar UPA Eu tenho rodado Os bairros E as pessoas Já estão dizendo Vai fazer mais uma UPA Aqui na Via Norte E vai desativar O nosso postinho Daqui do Quintino De 24 horas Que está Precário Então Do que adianta Você fazer Um outro Se o outro Está em uma condição Vamos melhorar O que nós temos Primeiro Colocar mais funcionários Melhorar os salários Dos médicos Colocar mais médicos A população Ela quer chegar lá E ser atendida Ela não quer chegar lá E esperar uma consulta Para que dois meses Com clínico geral Se ela tiver alguma coisa Ela morre Daqui dois meses Tá O transporte Bom O transporte Eu sempre digo Para as pessoas Eu falo sobre o transporte Da seguinte forma Nós nunca vamos conseguir Nesse momento agora Que A melhora do nosso transporte Enquanto estiverem aí Né Esses empresários Para continuar do jeito que está Eu não tenho uma proposta forte Para o transporte Eu penso assim Que deveria ser feita Uma pesquisa Para ver o aumento da população Em certos bairros E E dependendo do aumento da população Ser aumentada a quantidade de ônibus Por enquanto Do jeito que está aí A gente pede ônibus Para o nosso bairro Na Vila Carvalho E os ônibus Para Hospital das Clínicas Ônibus que saia De lá Direto para os shoppings Para os bairros Porque as empregadas domésticas Elas não querem pagar dois ônibus Quatro ônibus Elas querem pagar dois Elas perdem o emprego E a gente não consegue Então eu tenho esse projeto Para pedir esses ônibus Para os nossos bairros Não só para mim Para os outros bairros Que façam essa ligação E a educação A educação Nós temos as mesmas ideias Eu quero dizer que quase todos Têm as mesmas ideias Tá Enquanto ficar na mão de uns A educação vai continuar Do jeito que está Pessoas não capacitadas Comandando As nossas escolas Vai ficar desse jeito E vai piorar Você chega na escola Vai pedir vaga Ele bate no peito E fala assim Aqui mando eu Eu ponho o cara aqui dentro Que é isso que acontece No nosso tubo Então eu Desculpa candidato Tempo encerrado Em prosseguimento O próximo a fazer a pergunta É o João Brás João Brás Você Vai fazer a pergunta Para o candidato Paulo Pereira Do PRB Um minuto Boa noite Eu sou João Brás Eu sou militante do PSOL Estou dizendo isso Porque não seria Nós que buscamos a ética Eu tenho que dizer de onde venho A pergunta é a seguinte O que que você pensa Sobre as queimadas? Obrigado Candidato, vamos lá Três minutos Está com a palavra As queimadas É um desrespeito À vida Não é demagogia É realidade A gente não está queimando Só um pedaço De uma vegetação A gente está queimando Uma área Que às vezes É totalmente desnecessária Na maioria das vezes Então tem meios Tem mecanismo aí Que pode ser viabilizado Para que possa Resolver Certas situações Então Quanto a isso Eu sou contra totalmente A esse tipo de iniciativa Eu esqueci De falar De onde que eu vim Eu sou Tenho um Biotipo Que eu me orgulho Bastante Que eu sou Parecido Com Cidadãos Do Nordeste Minha família É mineira E eu sou Nascido em Goiás Então moro aqui Em Ribeirão Preto Já há 26 anos Onde fiz a faculdade Depois posteriormente A pós-graduação E onde eu trabalho Até hoje Gostaria de aproveitar Esses quase dois minutos Aí Para acrescentar Algumas coisas Com relação A minha vida A minha pretensão No legislativo Durante Essa vida toda Que eu moro Aqui em Ribeirão Preto Eu tive a possibilidade De conhecer todos os bairros E visitar E ter famílias Em todos os bairros De Ribeirão Preto Eu não tenho amigos Só numa região Só num bairro Eu tenho amigos Em todos os bairros De Ribeirão Preto O último bairro Que eu visitei A última região Que eu visitei No domingo No sábado Atrasado Foi o Paulo Romeu Que foi recém-inaugurado E tem amigos meus Morando lá Foi num Numa reunião Familiar E tenho trabalhado Com todas As pessoas Dos vários bairros Vendo As preocupações Os problemas Dos bairros Analisado Cada situação Eu vou trabalhar Em prol da comunidade Como um todo Não só Em alguns segmentos Então eu pretendo trabalhar Na conjuntura total Que um vereador Do gabarito Da cidade de Ribeirão Preto Deve ter Então ele deve ter Noções Pelo menos De todas as áreas Que competem o município E trazer alternativas Para Ribeirão Preto Para a cidade de Ribeirão Preto E principalmente A interlocução Com o cidadão Ribeirão Pretano Seja ele pobre Seja ele rico Seja ele empresário Seja ele empregador E desenvolver Fazer com que Nossa cidade Ribeirão Preto Desenvolva Economicamente Socialmente Humanamente Educacionalmente E os mentes Que é do bem Então Eu prego Todas as coisas Que são do bem Para a minha legislação Aqui em Ribeirão Preto Obrigado, candidato Então vamos lá O próximo a fazer a pergunta É Uma internauta A Clara Da Ibert Clara Da Ibert Eu lerei sua pergunta Para o candidato Ou a candidata A candidata Marli Carvalho Do PSOL Então vamos lá Pergunta Clara Da Ibert Internauta A candidata Tem alguma proposta Em relação a transportes Alternativos? Candidata Você tem Vamos cronometrar Três minutos Três minutos Para a resposta Está com a palavra Olha Eu queria dizer A Clara Que já citei Antes Sobre o Transporte Alternativo Transporte Alternativo Para Ribeirão Preto Uma das propostas Mais ousadas É O veículo Leve Sob trilho Por quê? Porque eu acredito Que é possível E nós vamos Trabalhar Para isso O PSOL Ele tem Candidatos A deputados Se tiver que buscar Recurso E ajuda Para estar Trazendo Esse tipo E buscando Recursos Não usaria Só a Câmara Municipal De Ribeirão Preto Nós Uniríamos Esforços No Estado Nível federal Para nós Estarmos Conseguindo isso Existe Existe a proposta Alternativa Do veículo Leve Sobre pneus E veículo Leve Sobre trilho Que a gente Poderia Estar Minimizando Toda essa demanda Que tem em Ribeirão Preto Outra coisa Que a gente Coloca no PSOL São transporte alternativo Que seria a utilização De veículos não poluentes Que é o próprio VLT A bicicleta Na criação de ciclofaixas Que a gente insiste nisso E ciclovias Que funcionem de fato Então Uma dessas propostas Para o transporte Em Ribeirão Preto Fora isso Nós temos também Reativação do trolebus Que é uma proposta São propostas Nós estaríamos discutindo Com todos os vereadores eleitos Para ver a viabilidade E aprovarmos juntos Esses projetos Criação de novas linhas Correto Corredores exclusivos Para ônibus Que não tem em Ribeirão Que funcione de verdade E uma revisão Do contrato de concessão De transporte coletivo Como também a gente quer revisão Na distribuição de casas populares A gente também tem que pensar Numa revisão Desse contrato de concessão De transporte Os vereadores podem fazer isso E devem fazer isso Mas antes de mais nada Eu queria dizer Que o PSOL Ele está aberto E ele funciona dessa forma Onde nós priorizamos A participação popular Somente debates como esse É que a gente vai tirar uma síntese Do que realmente a cidade precisa Então o nosso compromisso Na Câmara Municipal É criar efetivamente Esse canal de participação popular Onde ela vai decidir o que é melhor No transporte para ela Obrigada Obrigado candidata O próximo a fazer a pergunta É o Zé Elias O Zé Elias O Zé Elias que funcionou como mediador Nos últimos dois dias O professor Zé Elias Vamos lá Você fará um minuto a pergunta Para a candidata Raquel Fogaça Do PT Está com a palavra Boa noite Boa noite a todos Desculpa o atraso A gente estava no sertãozinho Lá Numa manifestação Num panelaço lá Foi muito bom É Não foi um panelaço Raquel A minha pergunta é a seguinte Vale como reflexão para todos Uma candidatura a vereador É muito complicada Ainda mais nos tempos de hoje Que o tempo da TV é curto Muitas vezes o dinheiro é pouco Então a minha pergunta Raquel é simples É até uma reflexão para todos aqui Um aprendizado para a gente Nós temos mais um mês de campanha Nesse tempo de campanha O que que você pretende fazer Como candidata Para demonstrar efetivamente Que o eleitor deve votar em você Então é difícil Qual que é a estratégia para esse mês Porque nós temos que organizar novas formas de campanha Então fica a pergunta E como reflexão para todos os candidatos O que que você vai fazer Para estar entre os próximos 22 roladores lá É isso Candidata Raquel Três minutos Vamos lá Bom Zé Elias Eu acho que a sua pergunta tem muito cabimento Como diria minha avó Eu não sei realmente o que eu vou fazer Porque dinheiro eu não tenho Eu estou contando com os amigos Que conhecem o meu trabalho E estou apostando no trabalho E na minha disposição de continuar trabalhando Eu às vezes faço uma analogia Nesse momento que a gente está vivendo E eu estou muito satisfeita De estar participando desse momento Eu conheci o Zé Elias Ele está mencionando o panelaço A gente suou muito no primeiro panelaço A gente tentou entregar um documento Para o digníssimo Nem tanto assim Sincero Gomes E daí Naquele momento Quando o cara rasgou aquele documento Na minha cara Que eu levei muito tempo Para conquistar aquelas assinaturas E a imprensa não mostrou O momento que ela deveria mostrar Eu falei para ele Eu vou pleitear a sua vaga Você não tem o direito de fazer isso comigo Então Ele é arrogante Então O que eu tenho para dizer É que É um momento Que eu vou depender disso tudo Do que eu fiz na minha vida Da conduta que as pessoas vão avaliar Do trabalho que eu desenvolvo E do que me mobiliza mais Eu estou meio que paralítica nesse momento Vou precisar das pernas de todos Que acreditam em mim Para me levar até lá Se eu for uma das escolhidas E o que me mobiliza mais Que eu quero aproveitar Essa pergunta é apaixonante Eu gostaria de ter muito mais tempo Mas enfim, não tenho O que me mobiliza muito É a questão E eu quero pedir essa ajuda Essa energia que vocês têm Que é o nosso companheiro Paraguai Enfrentando as dificuldades Lá no assentamento Mário Lago Com toda a dignidade Que muitos aqui dentro Não conseguiram Aqui dentro não Mas aqui na cidade Não conseguiram adquirir No sentido da gente Pleitear realmente uma escola Ou um serviço de saúde Para que eles se tornem invisíveis Porque a gente Para chegar no Ribeirão Verde Você não encontra uma placa Te indicando como é que você chega lá A gente tem que tirar esse movimento Que é muito importante para a gente E dar invisibilidade E a gente tem que fazer ele dar certo Porque tem muita gente apostando Que não vai dar certo E a gente tem que comprar essa briga Então, eu acho que é essa minha disposição Essa minha paixão E dizer que sim As igrejas estão erradas Em colocar a gente lá E que está errado facções Colocar a gente lá E que a gente precisa organizar Pelo menos os trabalhadores Para colocar a gente decente lá dentro E que compre essas brigas Então é nisso que eu estou apostando Viu, Zé Elias? E eu quero parabenizar a todos Tem outras mobilizações Que eu gostaria de comprar Que é uma mobilidade urbana Que tem a lei... Desculpa, candidata Temos que ser rigorosos com o tempo O último sortudo que fará Ou sortuda Que fará a pergunta É a Márcia Carneiro Márcia Carneiro está presente Ela fará A pergunta para o candidato restante É o doutor Araújo do PPS Márcia, um minuto Está com a palavra Candidato, o que você pensa Sobre a política educacional Do município E do estado E quanto a valorização do professor E as melhores condições de trabalho E novas tecnologias Candidato Três minutos para a resposta Está com a palavra A realidade da educação em Ribeirão Preto Tanto no âmbito municipal Quanto estadual Ela é visível É visível para aqueles que se interessam E é ignorada por aqueles que não têm interesse nenhum Em saber que a educação nessa cidade Bem como no país Caminha passos largos Para o fracasso Políticas educacionais nesse país São voltadas apenas Infelizmente por alguém que Criou uma chamada progressão continuada Nós estamos aí Criando Verdadeiros analfabetos Que com certeza no futuro Terão um bolsa escola Um bolsa universidade Uma cota Alguma coisa parecida Isso que se chama de assistencialismo Isso gera Uma geração Incompetente Sem conteúdo político E sem educação Aquela que se traz do berço Porque infelizmente Se transferiu a educação dos filhos Para os professores Que não tem tempo sequer de educar os próprios filhos Então Começa com a Reestruturação da família Para que eles possam educar seus filhos Para que eles possam frequentar as escolas Tanto municipais e estaduais Aprender e apreender Adquirir conteúdo Resgatar valores Porque esse país não tem mais valores Aqui o que vale é a moeda de troca O que você pode me dar Para que eu possa lhe dedicar o meu voto É imediatismo Não se pensa a curto Médio e longo prazo Pensa-se no momento O que se pode fazer É melhorar inclusive a formação dos professores Porque nós constatamos que Muitos professores Da escola Estadual Principalmente Não tem a formação adequada São pessoas desinteressadas Que levam Para a sala de aula A defasagem salarial E às vezes Até problemas pessoais Quando na verdade Deveriam estar focadas Em ensinar Em dar cultura Transmitir valores Culturais Sem salário E sem motivação As duas coisas Vão transformar O aluno realmente Nisso que nós vemos hoje A escola municipal Se arvora o direito De dizer que já Atingiu 2017 Antecipou Com o índice De desenvolvimento De educação Atingiu um nível Razoável Eu acredito Que muita coisa Ainda está por se fazer Muita coisa Porque Tudo que acontece Na escola municipal Passa pela mão De uma determinada pessoa Na Câmara de Vereadores Sem o sim dele Sem a quiescência E o sinal De pode Nada acontece Infelizmente Sem mudança As coisas não vão acontecer Obrigado a todos Pensem Democracia é você Oportunizar a todos O mesmo ponto De partida É o que a gente Tentou fazer aqui Com os candidatos A vereança Porque aqui não tem abuso do poder econômico, não tem abuso do poder político Enfim, basta ter a coragem para vir enfrentar os representados, os eleitores Mas o mediador que me antecedeu, ele disse que Vocês não são corajosos, e de fato não são Vocês são comprometidos com os problemas da cidade Que coragem para vir aqui responder meia dúzia de perguntas É fácil, mas ser comprometido em assumir um compromisso perante os eleitores E isso sim é a virtude Obrigado a todos os candidatos, obrigado a todos os presentes Quem nos assiste pela TV Fuligem Obrigado ao coletivo Fuligem por esse trabalho maestril Em transmitir todos os debates Estão fazendo um trabalho fantástico Amanhã tem mais Um trabalho profissional mesmo Amanhã tem mais, o último dia de debates Eu peço a presença de todos É um debate, por fim, promovido pelo coletivo de articulação do Fórum Social de Ribeirão Preto Deve ter umas 200, 300, umas 500 mãos envolvidas Um pessoal que também está de parabéns Espero vocês amanhã E por fim, um último lembrete Na saída da OGT tem os produtos orgânicos do assentamento Mário Lago Boa noite Obrigado 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 Obrigado.